Ola mais um sucesso do menino aí Tira a vontade, fazer o pré-pado Pipida e o assado O tal do desce e peça O som é liberado Eu quero ver barulho Festa no meu sertão Novinha na dancinha Descendo até o jão Outra pipida rita Novinha vira quinga Começo, troca, troca Cabaré na fazenda Eu quero ver barulho Festa no meu sertão Novinha na dancinha Descendo até o jão Outra pipida rita Novinha vira quinga Começo, troca, troca Cabaré na fazenda E pra cantar comigo mais uma vez O que dá sorte Eu tô pra cá e vou morar E o chancelês O moral de Rui Bahia Pegar meu paredão Fugir dessa cidade Convidar a galera Pra curtir a vontade Caseiro preparou Pipida e o assado O tal do desce e peça Aqui é liberado Pegar meu paredão Fugir dessa cidade Convidar a galera Pra curtir a vontade Caseiro preparou Pipida e o assado O tal do desce e peça Aqui é liberado Eu quero ver barulho Festa no meu sertão Novinha na dancinha Descendo até o jão Quando a bebida agita Novinha vira quinga Começo, troca, troca Cabaré na fazenda Eu quero ouvir barulho Festa no meu sertão Novinha na dancinha Novinha na dancinha Descendo até o chão Mas FM Chico Cobre na água Meu parceiro Olha o menino aí Sucesso novo do menino no criado Do menino no criado O aketsu cantou meu fim Vai aprender a dança Aqui é bom demais Por envolvência Na batida do papai Estreme tudo Quando toca o batidão Toca a corneta Sacode os médicos Tem que rasgar as urras Desse carro e no paredão E vai descendo Vai descendo Vai descendo Sobe, sobe, sobe Vai descendo O DJ também tá fazendo essa dança A mina tá danada Joga na poupança Pois teme tudo Quando toca o batidão Toca a corneta Sacode os médicos Tem que rasgar as urras Tem que cigarro e no paredão Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Sobe, sobe, sobe Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo E o chão cedeu O mural de Rui Bahia É o que é solta comigo E o bala Jogia de presa Quero aprender a dança Aqui é bom demais Vou envolver Já na batida Do papai Estrema e tudo Quando toca o batidão Toca a corneta Sacode os médicos Tem que rasgar as urras Desse grave no paredão E vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Sobe, sobe, sobe Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo O DJ também tá fazendo Essa dança O abinatado Nada joga na poupança Pois geme tudo Quando toca o batidão Toca a corneta Sacode os médicos Tem que rasgar as urras Desse grave no paredão Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Sobe, sobe, sobe Vai descendo Vai descendo Sobe, sobe Vai descendo 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 O Iramo de BC Minha Produções Aqui é o menino mal criado O adesão é o empresário Foi meu parceiro fofão De Sardineis PM Produções É o peço Parceiro Estreiro Cabrões aqui Meu parceiro vai pra acabar Oi menino Olha mamãe Papai pode ficar com raiva Tomei a faculdade Me formei na farra Mamãe Papai pode ficar com raiva Tomei a faculdade Me formei na farra Oho Oho Forra Vou ser abdia O Em tiro, papai apostou todas as ficha em mim Mas em todas as provas tirava o zero Eles no Brasil pensando que eu tava estudando Eu quase americana, na noite varreando Eles no Brasil pensando que eu tava estudando Eu quase americana, na noite varreando Mamãe, papai pode ficar com raiva Porque a faculdade me tornei na farra Mamãe, papai pode ficar com raiva Porque a faculdade me tornei na farra Mamãe, olha, papai pode ficar com raiva Porque a faculdade me tornei na farra Mamãe, papai pode ficar com raiva Porque a faculdade me tornei na farra Carreta do bode E o chão cê bem O moral de Rui Bahia Pergunta ao longe de agora Mas passei mais de quatro anos nos estates Sonho de mamãe me formar em direito Papai apostou todas as ficha em mim Mas em todas as provas tirava o zero Mas em todas as provas tirava o zero Eles no Brasil pensando que eu tava estudando Eu quase americana, na noite varreando Mamãe, papai pode ficar com raiva Porque a faculdade me tornei na farra Mamãe, papai pode ficar com raiva Eu venho a faculdade me tornei na farra Uh, para o dia eu treino na casa de Pagajuru O Ape Pereira O Icajazeiros, RP, Portado Meu patrocinador Paratão, estourado Meu parceiro juneiro Já sou a equipe do Doreio da Ura PcM Produções, Perro Moraes Perro Moraes O meu parceiro Adrisson, meu empresário Ué, ué Ué, pra tocar no Doreto E a novinha tão trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho, cadê do bumbu no chão Se você vai aprender, pode ficar à vontade Vou chamar o meu sexo pra traseira do lerai Ué, pra tocar, 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 do paredão Joronzeiro e piu-piu do pai forrozeiro O aredinha sem nação Da seda do paredão, o bloco C3 Olha lá que é chão Chão e vai descendo até o chão E chão, chão e com a mão no paredão Chão, chão, da seda é o chão Chão, com a mão no paredão E o parceiro Pedro da Lunte de Aurora E o chão C3, o moral de Uibair O aredão, pôs pessoas, carreta, moça, vão E as novinhas tão trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho, bate o bumbu no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o meu sexo pra traseira do lerai Olha lá que é chão Chão e vai descendo até o chão E chão, chão e com a mão no paredão Chão, chão, da seda é o chão Chão, chão, olha a legada do o mic que faz Olha lá que é chão, que chão, que chão, que chão Chão, chão, pra tocar no paredão Chão, chão, dançando até o chão Chão, chão, oi com a mão no paredão O paredão João Sadelli O aredão do Paulista O Duma Forrosseira do Icó Café Cedês O aredinha atrevida Você é o franque Forte caceteiro O paredão de aço, o passo bateu Vai, pra moça, pô O aredão do Paulista O ar, o menino Empurra, ae E a galera passou de São Paulo Estouro Olha caramba, já passou das cinco horas Eu aqui sei ir embora o triado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Lá viram o que eu já vi contar Do jeito que eu vou não falar Estão pecando no meu pé Deixa lá ligar E eu vou bebendo Olha lá que agora que a festa Tá bombando os baritões Tá me estourando agora Que eu não vou sair Todo mundo bebe Ué, todo mundo bebe Aqui já fui filmado Já fui visto Pega só, traz mais um uísque Eu quero me divertir Ué, quem parar O grita bom O amanheceu Vem já rolar Vem de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Vai ter parar O grita bom O amanheceu Vem já rolar Vem de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Vem pra cantar com o Edson Cantor e meu forró Do porro E os incedentes Chegou pra cá Meu pássaro é o Ivo Moraes Olha caramba Já passadas cinco horas Eu aqui embriagado Arroteado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já viram que eu vi no celular Fuxico foram contar Já tão pegando no meu pé Deixa lá ligar E eu vou bebendo Agora que a festa tá bombando Os paredões tão me estourando Hoje eu não vou sair Tá todo mundo beco Todo mundo beco Já aqui fui filmado Já fui visto Ô garçom Traz mais uísque Hoje eu vou me divertir Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Vem de semana Eu pego todas Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanhecer Deixa rolar Vem de semana Eu pego todas Eu sou assim Não vou mudar Não vou mudar Obrigado meu brother Edson Cador Isso é forró do Boli Boli Vai Dudu Valeu meu parceiro Ali vamos lá Estamos juntos Olha papai Libera a chave Eu quero ir pro forró Me presta o seu carro Que não eu fico só A mulherada fica doida Quando eu vejo o seu carinho Eu aguaco a culpa Libera do sol pra mim Papai Libera a chave Que eu quero ir pro forró Vai 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 Esperada fica doida Quando eu vejo o meu carinho É uma quatro por quatro Libera a dança pra mim E faz o que eu tô E forró De para o Boli Em nome de você Me produções Quadrissão Só no meu esquerdo Olha papai Libera a chave Eu quero ir pro forró Me presta o seu carro Que não eu fico só A mulherada fica doida Quando eu vejo o meu carinho É uma quatro por quatro Liberada só pra mim Olha papai Libera a chave Que eu quero ir pro forró Me presta o seu carro Que não eu fico só A mulherada fica doida Quando eu vejo o meu carinho É uma quatro por quatro Liberada só pra mim O som da minha banda Toca, toca estourado Lá na boca do povo Todo mundo comentando O som é de primeira E a galera tá dançando Isso é, sou cantor Todo mundo copiando O som da minha banda Toca, toca estourado Lá na boca do povo Todo mundo comentando Que o som é de primeira E a galera tá dançando É uma caixa de retenada Todo mundo copia Papai libera a chave Eu quero ir pro forró Me presta o seu carro Que não eu fico só A mulherada fica doida Quando eu vejo o meu carinho É uma quatro por quatro Liberada só O som da minha banda Libera a chave Que eu quero ir A mulherada fica doida Quando eu vejo o seu carro É uma quatro por quatro Liberada só pra mim Olha só Esse é moral Bota o meu forró E o chancelês O moral de Rui Bahia Olha lá papai Libera a chave Que eu quero ir pro forró Me presta o seu carro Se não eu fico só A mulherada fica doida Quando eu vejo o seu carrinho É uma quatro por quatro Liberada só pra mim Olha lá papai Libera a chave Que eu quero ir pro forró O moral só presta com mulher Só presta a mulherada Fica doida Quando eu vejo o seu carro É uma quatro por quatro Liberada só pra mim O som da minha banda Toca, toca, estourado Toa na boca do povo Todo mundo comentando O som é de primeira E a galera tá dançando Isso é som cantor Todo mundo comentando O som da minha banda Toca, toca, estourado Toa na boca do povo Todo mundo comentando O som é de primeira E a galera tá dançando É uma caixa envenenada Todo mundo copiando Papai Vai Vai Libera, libera Olha que eu quero ir pro forró A mulherada fica doida Quando eu vejo o meu carrinho É uma quatro por quatro Liberada só Olha papai Libera a chave Que eu quero ir pro forró Quero ir pro forró Forró só presta Mulherada fica doida Quando eu vejo o seu carrinho É uma quatro por quatro Liberada só pra mim Liberada só pra mim Eu tô de volta na balada Pedaço de mau caminho Soltei 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 O meu anel de compromisso Eu budei no dedo mentindo Solteiro 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 Soltei 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 O meu anel de compromisso Eu budei no dedo mentindo Solteiro Solteiro E eu vou de volta na balada Pedaço de mau caminho Solteiro Solteiro O meu anel de compromisso Eu budei no dedo mentindo Solteiro Solteiro E o chão cedês O meu anel de do Imbaí Carrou Barracena Olha só que todos sonhos O meu anel de Curuba Sedeiro E o chão cedês E o chão de quadros Eu vinha preso O acorrentado Na minha vida O sol vazia catrado Animalzinho Domesticado Eu só saia no dia dos adorados Mais um belo dia, ela me deixou Com a minha alegria, tudo melhorou Eu vou de volta na balada, pedaço de meu rambi Solteire, solteire, o meu anel de compromisso Eu não tenho o dedo mentir, solteire, solteire Eu vou de volta na balada, pedaço de meu rambi Solteire, solteire, o meu anel de compromisso Eu não tenho o dedo mentir, solteire, solteire Olha aqui, pega depois, velhete Os CDs, toca no menino aí O meu CDs, o meu parceiro Léo e Abel Minha galera de Pai Doce, Juca Produções de Campina Grande Marinho Batalha F2, Amaro G da Produções Michel de Murações Turma Tio Acero Norte Tô Tio Serbente Natal São uma destranadinha no contadinho do pai Uma destranadinha no contadinho do pai Vidro vomê, rolando vários packs Só no último volume Do Tino Acero Norte, o Tino Acero Norte, o que elas gostam Eu tô marrendo demais O Acero Norte, o que é demais? É quem te satisfaz Foi vida do vomê, rolando vários packs Só no último volume Do Tino Acero Norte, o que elas gostam Eu tô marrendo demais O Acero Norte, o que é demais? É quem te satisfaz Com várias danadinhas no contadinho do pai Com várias danadinhas no contadinho do pai Com várias danadinhas no contadinho do pai Ô, o musica Só vai tocar no paredão, junto, a né E o chão, cederas O mural de Rui Bahia Boa Capson Cantan! Boa Capson Cantan! Várias danadinhas no contadinho do pai 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 Várias danadinhas no contadinho do pai